Música Também estamos aqui na festa do Cispec, forró do Cispec, tradicional forró, ao lado da deputada Luísa Maia, que também é professora A festa de São João, traz boas lembranças, deputada? Não tenho dúvida, e esse é o forró mais animado, nós já fomos no quarto, esse é o quarto, mais animado E aqui eu me sinto em casa, sou professora, é uma categoria que eu faço parte desde a década de 70 E eu me sinto muito bem estar aqui junto com meus colegas, além da alegria, da animação, da empolgação São João é a melhor festa que a Bahia tem, carnaval é uma festa boa, mas São João, cada canto que você chega, cada casa, cada lá, está lá se comemorando Eu gosto muito do São João, estou muito feliz, todo ano eu participo desse do Cispec Bom, você é professor? Claro, a gente tem muitas dificuldades ainda, muitas demandas para ser resolvidas Estamos na luta agora para os 10% do PIB para a educação O pré-sal 100% para a educação, uma valorização maior do conjunto da educação pública, o resgate do prestígio e do valor da escola pública Mas a gente tem um caminho para trilhar, temos abertura nos governos e é isso que a gente tem que fazer Juntar, unir todo mundo e continuar lutando que um dia a gente chegue lá A deputada Luísa Maia no forró do Cispec, JL Vídeo, Camaçari Política, na cobertura do São João de Camaçari A deputada Luísa Maia no forró do Cispec 2013 Vem aqui ao meu lado, o Márcio da STT, é a prefeitura, são os funcionários da prefeitura presidiando a festa dos professores Está achando da pele? Muito bom, é muito importante, ainda mais que a educação é uma profissão tão difícil E nosso governo vem fazer um trabalho maravilhoso, trazendo alegria para os professores nessas festas reunidas É muito importante a gente estar aqui, vem prestigiar os colegas, é muito importante isso Arrisca dançar o forró? Mostra para a gente aí a sua animação aí É muito importante, é um trabalho maravilhoso que o governo de Ademar vem fazendo e maravilhoso Quero parabenizar vocês da empresa também que está cobrindo o evento, valeu galera Ok, Camaçari Política, JL 20 na cobertura do Forró Cispec Música Camaçari Política, JL 20 na cobertura do Forró Cispec Aqui do meu lado o prefeito forrozeiro Ademar Delgado Ademar, motivo para comemorar hoje? Você tem motivo para comemorar? Sim, motivo? Claro, São João é a melhor festa Sobretudo para mim que nasci no dia 24 de junho Então eu adoro o São João, adoro o mês de junho Gosto de um forró, de um licorzinho de ginipapo E a festa do Cispec Eu tenho o maior prazer de vir à festa do Cispec Porque eu sempre vim à festa do Cispec E eu brinco com vocês, dirigentes sindicals, quando sentamos na mesa E eu vou ser convidado esse ano Então eu tenho orgulho de ter vindo quando estava fora do poder Ter vindo como secretário Estar aqui hoje como prefeito De forma que eu me sinto extremamente feliz em estar com vocês Quantos anos de festa do Cispec, Ademar? Rapaz, olha, desde 86 que eu frequento o forró do Cispec Pode ser que um ano aqui ou acolá eu não tenha vindo Mas desde 86, quando eu era secretário de administração e finanças Que eu comecei a curtir os forrós do Cispec Que não era nem Cispec ainda Ainda era a associação dos professores Mas de forma que eu gosto muito Eu me sinto em casa Gosto dessa festa Porque adoro esse Adoro vocês Ok, seu prefeito Ademar Aqui na festa do Cispec 2013 Música 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 É o Forró do Cispec 2013 Secretário de Educação dançando aqui Participando dessa festa Que é tradicional O tradicional forró do Cispec Então para abrir com ele aqui rapidinho E aí secretário Festa animada Pois é, a festa do Cispec É sempre uma tradição, né? E a animação faz parte da vida Então essa mantém a tradição da festa do Cispec A festa dos professores Que a gente sempre precisa renovar as energias E viva São João E parabéns a todos os professores Ok, professora, secretário dança bem Muito bem Secretário, mais ou menos Professor Jorge Freitas, presidente do Cispec Vamos lá Camaçari Política JL Vídeo Na cobertura da festa do Cispec 2013 É o Forró do Cispec Aqui ao meu lado o presidente Jorge Freitas Presidente, a organização do evento Está contendo? Se a câmera sair do meu perfil E mostrar aqui Vai ver que é uma festa super organizada E está a pé E muito quente Pode olhar aí Transfira a câmera para mostrar aí ao público Como está essa festa Está voltando você aí do outro lado da televisão Para participar dessa festa maravilhosa Ok, Freitas O motivo para comemorar? Claro É uma festa deliciosa Cultural É nossa terra E está aí para a gente arrastar o pé Até as 23 horas hoje E você me faz Fala legalzinho Fala legalzinho E você me faz Fala legalzinho Fala legalzinho O que é isso?